Ok, pessoal, estou de volta e vamos ver que aquele vídeo chato que não sai. Então vamos adivinhar. E, dois, três e já, abre, abre, e um, três e, já. Ótimo, saiu. Vamos lá. Apoja é frowned. Não, chegou! Sticks and Stones. Saiu. Sticks and Stones. Feco em mim. Sticks and Stones. Meu beijo. Sticks and Stones. Quê não mudou? Sticks and Stones. Só fica nisso. Sticks and Stones. Sticks and Stones. Saiu. Sticks and Stones. Não mudou. Estou de novo. Estou de novo. Sticks and Stones. Sticks and Stones Sticks and Stones Continua Sticks and Stones Continua assim Sticks and Stones Não voltou Sticks and Stones O jogo de tiro em primeira vez Sticks and Stones E o Pips e Shake Figure Sticks and Stones